Hora de ensinar uma lição a vocês! Eu pensei que ela ia se movimentar, chat, mas não movimentou não, velho. Só o melhor de Franco, chat, só o melhor! A Lalinha tá perguntando, meu Deus! Como isso, cara? Como? Como isso? Não, não é possível. É o Renatinho de Franco. Só o melhor. Só o Renatinho de Franco, chat.